A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais realizou na noite de quinta-feira, no Hotel Naum Plaza, a entrega do prêmio APMEC DF 2011. Na cerimônia foram premiados profissionais, instituições e personalidades que colaboraram ao longo deste ano para o desenvolvimento e o aprimoramento técnico dos mercados financeiros e de capitais e dos profissionais de investimentos. Antes de começar a premiação, os diretores da APMEC DF contaram um pouco da trajetória dos 30 anos da associação, dos objetivos e da premiação. É uma vitória muito grande, porque a associação começou de um desejo de outras co-irmãs nossas do Rio e São Paulo, que em Brasília não existia associação ainda, de nós representarmos aqui, politicamente, a associação, que já tem mais de 40 anos. Foi inaugurada em 1970. Quer dizer, então, depois desses 30 anos, nós não só representamos a associação como todo no Congresso Nacional, mas também através do nosso código genético, nós estamos fazendo o nosso papel de levar o mercado de capitais, o mercado financeiro para aqueles investidores institucionais, investidores de pessoa física, interessados no mercado, através de cursos, de seminários, de eventos técnicos. Quer dizer, então isso é uma vitória para a gente. Aquilo que foi e ia iniciar como um representante em Brasília da associação, hoje completou 30 anos, mas fazendo que ele seja não só um representante, mas um participante efetivo do mercado financeiro. Nós somos companheiros e analistas de mercado em Brasília, é um grupo hoje de mais de 400 associados, e por se tratar de 30 anos, é uma data muito importante para o grupo todo. Eu acho que é um marco, o Alexandre, nosso presidente, tem falado sobre isso muitas e muitas vezes, que a gente tem que se orgulhar muito do que nós fazemos aqui em Brasília. E é isso aí, eu acho que é uma festa, eu gosto muito de estar aqui nesse evento, estou feliz, eu acho que é isso aí. 2011 foi um ano muito bom para a PMEC, a gente teve, complementamos agora 30 anos de plena dedicação junto aos profissionais de investimentos, e todo ano a gente vem sempre estar elaborando essa premiação dos melhores de 2011. A gente tem no âmbito nacional e no regional a gente vem premiando também. A PMEC, tradicionalmente, ela faz uma festa de encerramento de fim de ano, e essa festa nós também fazemos a entrega do prêmio APMEC. O prêmio APMEC, ele é votado por todos os analistas do mercado de capital, nossos associados, e nós elegemos a melhor reunião de companhia aberta, esse ano quem ganhou foi o Bradesco, e também nós elegemos o profissional de comunicação que tenha dado mais contribuição para o mercado de capitais. Além disso, nós elogiamos algumas entidades ou pessoas que tenham sido destacado, ou por ter dado uma contribuição relevante para o mercado de capitais, ou para o desenvolvimento do Distrito Federal. Entre os homenageados estavam a Fê Comércio, a Postales, a Fibra, o coordenador do Comitê Executivo Copa 2014, o melhor profissional de comunicação, os Correios e os Bancos do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco. Pela relevante contribuição no lançamento do selo comemorativo dos 30 anos da PMEC-DF, recebeu homenagem à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Todo prêmio que a empresa recebe é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados. No caso específico da PMEC, a premiação é em função do lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativo de 30 anos da associação. E o Correio faz isso como uma forma de comemorar, de divulgar e perpetuar o evento. São três grandes ações que vão levar a marca da PMEC para as coleções de vários colecionadores do mundo inteiro. E é uma forma que nós encontramos de comemorar, como eu disse, e perpetuar esse evento no mundo inteiro. O Itaú Unibanco foi destaque pela maior quantidade de apresentações da PMEC. Para nós é muito importante ser agraciado com um prêmio desse na PMEC-Brasília. Nós somos a instituição, a companhia aberta que mais realiza reuniões da PMEC pelo Brasil. São 22 no ano. E só pela PMEC-DF a gente vai para Manaus, Belém, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Brasília. Então somos a empresa que mais faz reuniões da PMEC aqui junto com a PMEC-DF. E é de importância muito grande porque a gente quer cada vez mais estar disseminando a cultura do mercado de capitais pelo Brasil. Então quanto mais nós estivermos presente junto aos nossos públicos estratégicos, acionistas, analistas, investidores interessados no Itaú, isso é melhor para o mercado. Vai desenvolver mais o mercado, a imagem e o nome do Itaú vai chegar mais facilmente para as pessoas. E acho que todo mundo ganha. Ganha o Itaú, ganha a PMEC, ganha o mercado e ganha o investidor. O Banco Bradesco ganhou o troféu na categoria Melhor Reunião. É um prêmio muito importante. Nós até nos sentimos honrados com esse reconhecimento por parte da PMEC-DF. E a preocupação do Bradesco é sempre estar melhorando as reuniões para atender as necessidades dos investidores, analistas e profissionais de mercado. Só esse ano nós realizamos 18 reuniões como essa. Tivemos a presença de 5 mil pessoas mais ou menos e mais 13 mil pessoas pela internet. E os nossos eventos foram todos transmitidos ao vivo e além disso com tradução simultânea para o inglês. O Banco do Brasil foi destaque pela maior quantidade de apresentações à PMEC na região. O prêmio é um prêmio de assiduidade, é um prêmio de maior número de reuniões da Regional DF. Isso representa o desejo do Banco do Brasil de ser uma empresa cada vez mais transparente, de estar presente no mercado, prestando conta para seus investidores e acionistas. Esse ano nós fizemos e tivemos como compromisso fazer 21 reuniões pelo Brasil afora. Aqui na Regional DF nós fizemos 6 reuniões em 6 cidades da região centro-oeste e do norte. A premiação acabou com o Coquetel para comemorar o fim de ano. Música 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 Música